A Secretaria de Esporte de Ouro Preto premiou os vencedores da 8ª edição dos Jogos da Melhor Idade. Confira! Muita animação, diversão, descontração e competição também. Tudo isso fez parte da 8ª edição dos Jogos da Melhor Idade. A gente chama todo mundo da comunidade que queira participar e faz uma atividade com eles durante esses 4 dias envolvendo todo mundo. A gente faz em formato de gincana e então fazemos várias brincadeiras, várias atividades lúdicas. Durante esses 4 dias eles vão pontuando e no final a gente faz uma premiação simbólica. Durante os 4 dias de competição, a galera da Melhor Idade de Ouro Preto jogou dominó, queimada, boliche e terminou com uma gincana que misturava atividades para o corpo e para a mente. No fim, a equipe vermelha foi a grande vencedora. Mas como todos ali ganharam medalhas, a cor da equipe era o que menos importava. Vencer não era nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é participar, é competir e extrair, tirar para fora todas as nossas mazelas, coisas ruins que a gente tem. Isso que é bom, participar desses jogos. Foi divertido. Deu para divertir, deu para extrair bastante. A gente muitas das vezes fica preocupado muito com a arrumação de casa e esquece o lado da atividade física, que isso é muito importante para nós. E interagir com pessoas igual aqui foi muito bom, gostoso demais, gratificante.